Oi galerinha, games, vang, linda, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite. Eu vim contar uma novidade pra vocês, como é que tá o meu primo agora à noite? Ele tá com saúde, ele agora vai danar o soninho dele, né? Como é que vocês estão agora à noite? O que vocês vão fazer pra se divertir agora à noite? O que vocês vão fazer agora à noite assim? Sair na noite, brincar com seus amigos na rua da sua casa? O que vocês vão fazer? Me contem. Essa noite eu queria mostrar pra vocês como é que eu tô, eu tô ótima. Eu queria contar essa novidade pra vocês, meu primo que tá com saúde. E como é que vocês estão agora, galera? Como é que vocês estão em saúde? Como é que vocês já se tomaram? Se vocês já tomaram a vacina da gripe, né? Eu quero saber disso. Motem aqui nos comentários. Como é que vocês estão agora à noite? Me contem. Eu sei que vocês estão bem, com saúde, né? E esse vlog que vocês estão gostando bastante de conversa, é porque eu tô num lugar lindo, né? Essa árvore aqui de laranjeira linda, linda, né? Que vocês gostaram dela que eu falei. Vocês têm que conversar bastante com a sua família, conversem bastante, brinquem com suas irmãzinhas, com seus irmãozinhos, brinquem bastante, tá? E brinquem bastante com seus irmãozinhos. E, ó, boa noite pra vocês. Um beijo. Tchau. Se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Se inscreve e assina o sininho aqui embaixo na aba. Se inscreve no canal. E um beijo. Tchau. Tchau.